João capítulo 4 Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região da Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto da terra de Jacó, que tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse, Por favor, dê-me um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu, O Senhor é judeu e eu sou samaritana, então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse, Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu, O Senhor não tem balde para tirar a água do poço e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele e os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse, Quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, se tornará nela uma fonte de água, que dará a vida eterna. Então, a mulher pediu, Por favor, dê-me dessa água, Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus lhe disse, Você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve cinco e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, Você falou a verdade. A mulher respondeu, Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse, Mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso, os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu, Eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir. Quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então, Jesus afirmou, Pois eu, que estou falando com você, sou o Messias. Naquele momento, chegaram seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com a mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. Também não perguntaram Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou para a cidade e disse a todas as pessoas, Venham ver o homem que disse que tudo que eu tenho feito, será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, Mestre, como alguma coisa? Jesus respondeu, Eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então, os discípulos começaram a perguntar uns aos outros, Será que alguém já trouxe comida para ele? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer, Daqui a quatro meses teremos a colheita, mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe, recebe o seu salário e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. Porque é verdade o que dizem, Uma semeia, um semeia, o outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam. Outros trabalharam ali e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade Agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é, de fato, o salvador do mundo. Depois de ficar dois dias ali, Jesus foi para a região da Galileia. Pois, como ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os moradores dali receberam bem. É que eles tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém e tinham visto tudo o que Jesus havia feito lá. Jesus voltou à Cana da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Carfarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi pedir a ele que fosse a Carfarnaum e curasse o seu filho que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário, Vocês só creem quando vêm grandes milagres. Ele respondeu, Senhor, venha depressa antes que meu filho morra. Volte para casa, seu filho vai viver, disse Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho encontrou-se com os seus empregados que disseram, seu filho está vivo. Então ele perguntou a que horas o filho havia começado a melhorar. O empregado responderam, ontem a uma da tarde. A febre passou. O pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito, seu filho vai viver. Então ele e toda a família creram em Jesus. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judéia para a Galileia. João capítulo 5 Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem cinco entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betisata. Perto das entradas, estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água. Porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Então, entre eles, havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e sabendo o que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou Você quer ficar curado? Ele respondeu Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então, Jesus disse Levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso, os líderes judeus disseram a ele Hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama nesse dia. Ele respondeu O homem que me curou me disse Pega a sua cama e ande. Eles perguntaram Quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia quem tinha sido pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele Escute, você agora está curado não peques mais para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus então eles começaram a perseguir Jesus porque ele havia feito essa cura no sábado. Então, Jesus disse a eles Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho e porque ele disse isso os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo pois além de não obedecer a lei no sábado ele afirmava que Deus era o seu próprio pai fazendo-se assim igual a Deus Então, Jesus disse a eles Eu afirmo a vocês que isso é verdade o filho não pode fazer nada por sua própria conta pois ele só faz o que vê o pai fazer tudo o que o pai faz o filho faz também pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que está fazendo e vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essas e vocês vão ficar admirados porque assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá vida assim também o filho dá vida aos que ele quer o pai não julga ninguém mas deu ao filho todo o poder para julgar a fim de que todos respeitem o filho assim como respeitam o pai quem não respeita o filho também não respeita o pai que o enviou eu afirmo a vocês que isso é verdade quem ouve ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado mas já passou da morte para a vida eu afirmo a vocês que isso é verdade vem a hora e ela já chegou em que os mortos vão ouvir a voz do filho de Deus e os que a ouvirem viverão assim como o pai é a fonte da vida assim também o filho ser a fonte da vida e ele deu ao filho autoridade para julgar pois ele é o filho do homem não fiquem admirados por causa disso pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do filho do homem e sairão das suas sepulturas aqueles que fizerem o bem vão ressuscitar e viver e aqueles que fizerem o mal vão ressuscitar e ser condenados Jesus continuou a falar com eles ele disse eu não posso fazer nada por minha própria conta mas julgo de acordo com o que o pai me diz o meu julgamento é justo porque não procuro fazer a minha própria vontade mas a vontade daquele que me enviou se eu dou testemunho a favor de mim mesmo então o que digo não tem valor não existe outro mas existe outro que testemunha ao meu favor e eu sei o que ele diz a respeito de mim é verdade vocês mandaram fazer perguntas a João e o testemunho que ele deu é verdadeiro eu não preciso de ninguém que ninguém dê testemunho a meu favor mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos João era como uma lamparina que estava acesa e brilhava e por algum tempo vocês se alegraram com a luz dele mas eu tenho um testemunho a meu favor ainda mais forte do que o que João deu são as coisas que eu faço as quais meu pai me mandou fazer elas são elas dão testemunho a favor de mim e provam que o pai me enviou também o pai que me enviou testemunha a meu favor vocês nunca ouviram a voz dele nem viram o seu rosto as palavras dele não estão no coração de vocês porque vocês não creem naquele que ele enviou vocês estudam as escrituras sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna e são elas mesmas que dão testemunho a meu favor mas vocês não querem vir para mim a fim de ter vida e eu não procuro ser elogiado pelas pessoas quanto a vocês eu conheço e sei que não amam a Deus com sinceridade eu vim com a autoridade do meu pai e vocês não me recebem quando alguém vem com a sua própria autoridade esse vocês recebem como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar não pensem que eu sou que eu vou não pensem que sou eu que vou acusá-los diante do pai quem vai acusá-los é Moisés que é aquele em quem vocês confiam se vocês acreditassem em Moisés acreditariam também em mim pois ele escreveu a respeito mas se vocês não acreditam no que ele escreveu como vão acreditar no que eu digo João capítulo 6 depois disso Jesus atravessou o lago da galiléia que também é chamado de tiberiades tiberiades uma grande multidão o seguia porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito curando os doentes ele subiu um monte sentou-se ali com seus discípulos a páscoa a páscoa a festa principal dos judeus estava perto Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele então disse a Felipe onde vamos comprar comida para essa gente toda ele sabia muito bem o que ia fazer mas disse isso para ver qual seria a resposta de Felipe Felipe respondeu para cada pessoa poder receber um pouco de pão nós precisamos gastar mais de 200 moedas de prata então um dos discípulos André irmão de Simão Pedro disse está aqui um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos mas o que é isso mas o que é isso para tanta gente Jesus disse digam a todos que se sentem no chão então todos se sentaram havia muita grama naquele lugar estavam ali quase cinco mil homens em seguida Jesus pegou os pães deu graças a Deus e o repartiu com todos e fez o mesmo com os peixes e todos comeram à vontade quando já estavam satisfeitos ele disse aos discípulos recolham os pedaços que sobraram a fim de que não perca nada eles ajuntaram os pedaços e encheram doze cestos com os que sobrou dos cinco pães os que viram esse milagre de Jesus disseram de fato esse é o profeta que devia vir ao mundo Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo a fora para fazerem rei então soltou sozinho então voltou sozinho para o monte de tardinha os discípulos de Jesus desceram até o lago subiram num barco e começaram a atravessar o lago na direção da cidade de Cafarnaum quando já estava escuro Jesus ainda não tinha vindo não tinha vindo se encontrar com eles de repente um vento forte começou a soprar e levantar as ondas os discípulos já tinham remado uns cinco ou seis quilômetros quando viram Jesus andando em cima da água e chegando perto do barco ficaram com muito medo mas Jesus disse não tenha medo sou eu então eles o receberam com prazer no barco e logo chegaram ao lugar para onde estavam indo no dia seguinte a multidão que estava do lado leste do lago viu que ali só havia um barco pequeno sabiam que Jesus não tinha embarcado com os discípulos pois eles haviam sido haviam saído sozinhos enquanto isso outros barcos chegaram na cidade de Tiberíades e encontraram perto do lugar onde e encostaram perto do lugar onde a multidão tinha comido pão depois que de o Senhor Jesus ter dado graças quando viram que Jesus e os seus discípulos não estavam ali subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum a fim de procurá-lo a multidão encontrou Jesus no lado oeste do lado do lago e perguntaram a ele Mestre quando foi que o Senhor chegou aqui Jesus respondeu eu afirmo a vocês que isso é verdade vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos e porque entenderam os meus milagres não trabalhem a fim de conseguir comida que se estraga mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna o filho do homem dará essa comida a vocês porque Deus o Pai deu provas de que ele tem autoridade o que é que Deus quer que a gente faça perguntaram eles ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou respondeu Jesus eles dizeram que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor o que é que o Senhor pode fazer os nossos antepassados comeram o maná do deserto como dizem as escrituras sagradas do céu ele deu pão para eles comerem Jesus disse eu afirmo a vocês que isso é verdade não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu pai porque o pão que Deus dá àquele que desce do céu é dar vida ao mundo queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão pediram eles Jesus respondeu eu sou o pão da vida quem vem a mim nunca mais terá fome e quem crê em mim nunca mais terá sede mas eu já disse que vocês não crêem em mim embora estejam me vendo todos aqueles que o pai me dá virão a mim e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim pois eu decido o céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não para fazer a minha própria vontade e a vontade de quem me enviou é esta que nenhum daqueles que o pai me deu se perca mas que eu ressuscite todos no último dia pois a vontade do meu pai é que todos os que veem o filho e creem nele tenham a vida eterna e no último dia eu os ressuscitarei eles começaram a criticar Jesus porque ele tinha dito eu sou o pão que desceu do céu e diziam esse não é Jesus filho de José por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele como é que agora ele diz que desceu do céu Jesus respondeu parem de resumungar contra mim só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo pai que me enviou e eu os ressuscitarei no último dia nos profetas está escrito todos serão ensinados por Deus e todos os que ouvem o pai e aprendem com ele vem a mim isso não quer dizer que alguém já tenha visto o pai a não ser aquele que vem de Deus ele já viu o pai eu afirmo a vocês que isso é verdade quem crê tem a vida eterna eu sou o pão da vida os tempos passados de vocês comeram o maná do deserto mas morreram aqui está o pão que desce do céu e quem comer desse pão nunca morrerá eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém comer desse pão viverá para sempre e o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne aí eles começaram a discutir entre si e perguntavam como é que esse homem pode dar sua própria carne para a gente comer então Jesus disse eu afirmo a vocês que isso é verdade se vocês não comerem a carne do filho do homem e beberem do seu sangue vocês não terão vida quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia pois a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira quem come a minha carne bebe meu sangue vive em mim e eu vivo nele o pai que tem a vida pois quem me enviou e foi quem me enviou e por causa dele eu tenho a vida assim também quem se alimenta de mim terá vida por minha causa esse é o pão que desceu do céu não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram quem come deste pão viverá para sempre Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga em Carfarnaum muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram o que ele ensina é muito difícil quem pode aceitar esses ensinamentos não disseram nada a Jesus mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele por isso perguntou vocês querem me abandonar por causa disso o que aconteceria se vocês vissem o filho do homem subir para onde estava antes o espírito de Deus é quem dá vida mas o ser humano não pode fazer isso as palavras que eu lhe disse são espírito e vida mas mesmo assim alguns de vocês não creram Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer e sabia também quem ia traí-lo Jesus continuou foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a pessoa que for trazida pelo pai por causa disso muitos seguidores de Jesus abandonaram o abandonaram e não o acompanhavam mais então ele perguntou aos doze discípulos será que vocês também querem ir embora Simão Pedro respondeu quem é que nós vamos seguir o Senhor tem as palavras que dão vida eterna e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus que Deus enviou Jesus disse fui eu que escolhi todos vocês os doze no entanto um de vocês é um diabo ele estava falando de Judas filho de Simão Iscariotes pois Judas embora fosse um dos doze discípulos ia trair Jesus isso Vamos lá.